Beleza, pessoal? No vídeo de hoje, vou estar comentando aqui sobre o novo 208 para PCD, que é dúvida de alguns inscritos aqui do canal. Bom, como todos sabem, o novo 208 chega agora em 2020 no Brasil. O modelo traz uma nova plataforma, que é uma plataforma da mesma do Peugeot 3008, com aços de alta e ultra alta resistência, provavelmente com solda laser. O pessoal está perguntando se a versão 1.2 turbo vai estar disponível para a versão PCD. Bom, pessoal, infelizmente a versão 1.2 turbo não vai estar disponível para PCD, vai estar disponível na versão top do modelo. Nas versões de entrada, provavelmente vai usar o motor 1.2 aspirado, na versão intermediária 1.6 associada a um câmbio automático, com conversor de torque e a versão top de linha com motor 1.2 turbo. Na Europa, o modelo utiliza o câmbio automático de 8 velocidades. Não sabemos ainda se a Peugeot vai trazer esse câmbio para o Brasil, eu creio que não. Eu creio que aqui no Brasil ele vai usar um câmbio de 6 velocidades com conversor de torque convencional. Então, provavelmente vai vir a versão 1.2 de entrada, logo a mais intermediária 1.6 associada a um câmbio automático e depois a top de linha 1.2 automático. Porque esse 1.2 ele vai render em torno de 130 cavalos de potência, isso ele rende na Europa. Ao se tornar flex e vir para o Brasil aderir tecnologia flex, sempre ganha algo em torno de 4 a 5 cavalos. Provavelmente ele vai ter só 134 a 135 cavalos de potência. E o torque, que é em torno de 22 kgfm de torque, podendo chegar aos 23, ao se tornar flex. Então, esse é um motor que leva o carro de 0 a 100 em torno de 8,7 segundos, pelo menos no modelo europeu. Então, um desempenho praticamente igual a um Polo GTS. Então, a Peugeot não vai colocar esse carro numa faixa de preço abaixo de 70 mil. Então, provavelmente a versão PCD vai ter uma versão PCD. Então, vai ser uma versão aí intermediária, que vai utilizar atualmente o motor já disponível no Brasil, que é um excelente motor, que é 1.6 e 6 válvulas, que rende 120 cavalos de potência e o torque aí na casa dos 17 kgfm. Associado a um câmbio, um conversor de torque aí de 6 velocidades. Então, pessoal, infelizmente não vamos ter as versões turbo para o público PCD. Quem quer uma versão turbo para PCD vai ter que ir para o concorrente, vai ter que ir para a Volkswagen com o Polo Sense, 1.0 TSI, ou na Chevrolet com o novo Onix ou Onix Plus. Já a versão PCD do Peugeot, novo Peugeot, vai ser o motor 1.6 e 16 válvulas, porque o motor 1.2 tem um custo maior de produção, é uma tecnologia a mais, injeção direta de combustível, e o modelo já não vai ser tão barato para produzir aqui no Brasil igual a versão atual, porque ele utiliza uma plataforma mais moderna. É um carro novo, é um carro que tem uma estrutura melhor, provavelmente vai trazer 5 estrelas no Latin Cap, tanto para adultos como para crianças, porque é um carro que está em uma categoria acima, em um patamar acima. Mas de qualquer forma, se a gente tiver essa opção para o público PCD com o motor 1.6 e 16 válvulas, esse motor rende muito bem, tem um bom desempenho, então é mais que suficiente para o carro. Mas infelizmente a versão 1.2 turbo não vai estar disponível para o público PCD, com todas as isenções. Lembrando, quem quiser com desconto somente de IPI, aí você consegue comprar acima do teto de R$ 70 mil. Mas lembrando que em alguns estados acima de R$ 70 mil você perde IPVA. Então, não sei se é um bom negócio. Vai muito de consumidor. Às vezes a própria Peugeot dá um desconto a mais. Então acaba se tornando algo interessante. Pegar o desconto de IPI, mais o desconto da própria montadora. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações e não esqueça de deixar o seu like. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações e não esqueça de deixar o seu like. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações e não esqueça de deixar o seu like. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações e não esqueça de deixar o seu like.